Entre lágrimas e sorrisos Vou à procura da sorte De um dia ser feliz E assim eu vou seguindo Meu destino de boêmio Sem saber pra onde ir Eu vou à procura da mulher Não importa onde estiver O que eu quero é ser feliz Eu vou à procura da mulher Não importa onde estiver O que eu quero é ser feliz Felicidade Onde estás que não te encontro De esperar já estou cansado De beber estou morrendo Onde andará A mulher dos sonhos meus Pra aquecer-me em seus braços Com seus beijos eu ser feliz E assim eu vou seguindo Meu destino de boêmio Sem saber pra onde ir Eu vou à procura da mulher Não importa onde estiver O que eu quero é ser feliz Felicidade Eu vou à procura da mulher Não importa onde estiver O que eu quero é ser feliz Felicidade 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 Onde estás que não te encontro De esperar já estou cansado De beber estou morrendo Felicidade Onde andará Onde andará Onde andará A mulher dos sonhos meus Pra aquecer-me em seus braços Com seus beijos eu ser feliz Amém